E aí, galerinha, beleza? Ó, dando um passeio aí com o coleiro Braddock e o coleiro Mac, galera, ó Passeio aí na hoje, é domingo, né? Dando uma voltinha aí, aqui embaixo tem umas coleiras aqui, ó na mata ali atrás Então vou trazer os bichinhos aí pra dar uma volta, né? Eles não voltaram ainda, galera, da da Muro de Pena bacana ainda, não estão cantando firme, tá? Mas já estão dando uns cantos aí bacanas Então eu tenho que dar aquela mexida, né? Aquele passeio, né? Solzinho agora, de boa Agora é oito horas, galera Oito horas da manhã, tá? Daqui a pouco o sol já começa a esquentar já um pouco mais Traz ele aí, ó Ó o galinho cantando A curvoira cantando Não tá na época ainda dos coleiros abrirem canto, galera Não estão acasalados ainda na mata, né? Mas já estão se separando Já não estão mais em bandos, já, entendeu? Já estão já se separando Porém ainda não estão, como eu vou dizer assim Prontos ainda, né? Acasalando já e criando Pelo menos não aqui na região Ó, como é que ele tá cantando um pouco mais em casa, né? Como sempre, né, galera? Como é que é um pouco mais caseiro Demora um pouco mais pra voltar O Brandoc ele já é um pouco mais ativo, né? Ele já canta um pouco mais fora de casa É um passarinho um pouco mais fogoso, assim, pra mata No meio que eu passei Beleza? O papai da mexiguinha serve pros dois Tem que fazer a mexiguinha com os dois, né? Eu sempre fiz o meu maniche com os dois juntos E é assim que eu vou fazer dessa vez também Já já aparece alguma coisa aí, galera Aí se aparecer eu mostro pra vocês, beleza? É nóis, valeu Aí, galerinha, ó O Brandoc começou a dar uns cantinhos Olha, tá vendo? Ó, um sem raça, galera Sem raça, assim, ó Sem raça, cinza Do lado da gaiola Aparentemente é meio filhotão, galera Tem que estar com bequeira ainda Ganalinha do lado da gaiola, ó Dá um zoom Vou ver Olha lá Virado, ó Então, aí, ó Bradocão E o nosso Mekzão No passeio aí, galera Show de bola Aí, galera, ó Apareceu uma feminha aqui Ela tá lá atrás Deixa eu ver se consigo pegar o zoom aqui nela Aqui, ó Ó Tá lá atrás, ó Lá embaixo Tá vendo, galera? Lá embaixo No meio, ó Aqui, ó Opa, no meio, ó No meio, ó Ó Tá sabendo a brava aqui atrás Aqui, ó É, galerinha A fêmea veio ali, ó Tá lá atrás, ó O horário que eu vim aqui Não é o horário que eles estão procurando comida Então Ela só vai vir no gaiola mesmo Por curiosidade, assim E Dificilmente, galera Ela vai ficar Assim, ó Normalmente, ela fica longe Chamando, entendeu? Tipo Chamando o macho pra ir atrás dela Só que Ficou muito tempo E não foi Então, aí, ela veio De curiosidade mesmo, entendeu? Olha que fêmea bonita, ó Feita amarelinha Chique, galera Olha que chique, ó Que coisa linda Pra quem anda com passarinho Sabe Normalmente Ela teria vindo direto na gaiola Já, galera Entendeu? Olha como ela tá bem Agora que ela viu Agora Ela viu comida Agora Ela vai Se interessar um pouco mais Pela gaiola, ó Aquela folha lá atrás Vai pegar nela Ela vai assustar, eu acho Aqui, galera Tem muita coleirinha aqui Muito Tá vendo? Ela não chegou nem na gaiola, galera Tem bastante coleirinha Porém O que tá acontecendo aqui Na região Eu te falei em alguns vídeos anteriores A gente passou por uma seca Muito grande, né? Então Os passarinhos se sentiram bastante Porque A mata tá toda sem semente, né, galera? Tá difícil eles encontrarem semente Então é Essa questão de ter um pouco menos de passarinho agora Que nem aqui mesmo Aqui a gente tá aqui Aqui no terreno de trás Tinha bastante semente Só que eu não tenho uma sementeira agora Já tá tudo seco, entendeu? Então a gente tem que Ter calma aí E logo logo Para essas passarinhas aí Ficou chique Olha como o bedokia ficou Bem fogoso Com a seminha ali, ó